Então, essa função H obedece a essa equação. Então, resolvendo essa equação, a gente encontra o H, junta com aquela exponencial e com isso nós temos a psi. Então, nós poderíamos partir daqui e resolver essa equação. Mas, antes disso, o que a gente pode fazer? Alguns textos na literatura já partem dessa equação e resolvam essa equação. Eu quero fazer um pouquinho diferente aqui. O que nós vamos fazer? A gente olha aqui, vamos ver se dá para enxugar um pouquinho mais, limpar, deixar um pouquinho mais enxuta essa equação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer algumas mudanças de variáveis. Eu vou pegar o H minúsculo e vou escrever ele como H grande dividido por 2. E o X chapéu eu vou escrever como X barra dividido por raiz de 2. Então, fazendo essas modificações nessa equação, nós chegamos nessa equação, nós chegamos nessa equação, ou seja, derivada segundo da função H grande, menos X barra de H de X e agora H de X barra. E nós temos aqui esse número. Isso aqui é um número. Por quê? O Y é um número adimensional que nós já tínhamos definido lá atrás. Vamos lembrar que Y é igual à energia total da partícula que está se movimentando sob a ação de uma força restauradora, dividido por H cortado, ômega. Então, Y é um número adimensional. E aí, essa equação fica muito interessante. Essa equação ficou... Os números que tinham aqui multiplicando desapareceram. Essa equação tem um nome. Nós chamamos ela de equação diferencial de Hermite. Essa anterior também se chama equação diferencial de Hermite. As duas se chamam equação diferencial de Hermite. Só que o que é mais interessante nessa segunda equação aqui é que fica muito claro aqui se esse número que aparece ali, que é o único, se ele for um número inteiro N, ou seja, esse número aqui, 2Y menos 1 dividido por 2. Se esse número for um número inteiro, N, o número inteiro que eu digo, pode ser 0, 1, 2, 3, inteiro. Ou seja, ele não pode ser meio, 3, meio, 5, meio. Tem que ser inteiro, inteiro. 0, 1, 2, 3, inteiro positivo, né? E o 0, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Acontece uma coisa muito interessante. Quando isso é verdade, essa equação se escreve dessa maneira, com os devidos N, ou seja, N igual a 0, nós temos uma equação. N igual a 1, nós temos outra equação. N igual a 2, outra, e por aí vai. Essa equação é chamada equação diferencial de Hermite. E quando isso acontece, essa equação, ela possui uma solução exata. Então, quando esse N é um número inteiro, essa equação de Hermite possui uma solução exata. Ou seja, nós conseguimos resolver, achar, encontrar a função de onda para essa partícula, mesmo o potencial sendo um potencial quadrático, ou um potencial que parece ser complicado. E resolvendo, olha só que interessante, igualando a N, que é um número inteiro, que nós temos 2E por H cortado ômega, e passa para o outro lado positivo, e aí terminando de resolver, nós chegamos nessa expressão para a energia. Então, nós encontramos as energias possíveis da partícula, sem precisar resolver a equação diferencial. Por isso que esse caminho é muito interessante. A gente já obtém algum resultado, sem precisar obter a solução da equação diferencial. E para cada valor de N, eu tenho uma energia diferente. Então, por exemplo, para N igual a zero, quanto vale a energia? E zero é igual a meio de H cortado ômega. Então, com essa energia, a partícula seria descrita por uma equação, que aqui vale zero. Então, seria só a primeira parte. A energia, por exemplo, T1, quanto ficaria a energia E1? Para N igual a 1? Seria 1 mais meio, três meios. Três meios de H cortado ômega. A partícula com essa energia seria descrita por qual função de onda? Seria descrita por uma função de onda que aqui vale 1. E por aí vai. A gente poderia ir fazendo essas inferências, o E2, o E3. Vamos notar o seguinte, que o menor valor de energia é o E0, que é meio de H cortado ômega. E a energia depende aqui somente da frequência da partícula. E vamos ver, e vamos notar que de E1 para E2 para E3 e assim vai, tá? Para E4 e assim sucessivamente, a diferença entre uma energia e outra entre E1 e E2, E2, E3, E2, E4 sempre vai ser H cortado ômega. é um pacote de energia. Ou seja, a partícula, ela pode ter energia E0, pode ter energia E1, E2, E3, só que a diferença entre E0 e E1 é H cortado ômega, entre E1 e E2 é H cortado ômega. Isso quer dizer o quê? Se a partícula tem energia E1, ela tem energia E1. Então, ela só pode fazer o quê? Ela só pode ganhar ou perder múltiplos inteiros de H cortado ômega. Por isso, a gente diz que essa partícula, a energia dela é quantizada e H cortado ômega é um quântum de energia que ela pode receber. Se ela recebe e está no E1, ela vai para E2. Ou ela pode perder. Se ela está no E1, ela volta para o E0. O E0 é chamado de estado fundamental ou estado de mínima energia. Por quê? Não tem uma energia menor, não tem energia menor do que E0. E0 é o menor valor possível de energia. E note, a energia desse oscilador não é zero. A menor energia desse oscilador é E0 e não é zero, é meio de H cortado ômega. Esse é o menor valor de energia desse oscilador. esse oscilador não possui energia zero. Diferente daquele oscilador da mecânica, do sistema mola-massa, massa-mola que fica oscilando, aquele oscilador pode ficar parado e a energia dele vai ser zero. Oscilador clássico, energia zero. O oscilador quântico, não. Ele não possui energia zero. Ele sempre vai ter uma energia. Essa energia é chamada energia de ponto zero, ou energia do estado fundamental. Então, o oscilador quântico está sempre oscilando com um mínimozinho de energia. Nunca vai ser energia zero. Esse é o resultado importante. Note que nós chegamos nesse resultado, está aqui, nós chegamos nesse resultado sem resolver a equação diferencial, o que é um ponto importante aqui. O H, que são as soluções da minha equação diferencial de Hermite, nós vamos chamar de polinômios de Hermite.